Olá, eu sou a professora Cissa, o nosso canal Explicando um Pouco Mais. Então, se você é novo em nosso canal, já te convido a inscrever-se, deixar aí o seu joinha e ativar o sininho para que você possa receber todos os vídeos conforme forem lançados. Então, hoje nós iremos fazer um ditado com palavras que têm acento circunflexo. Então, são palavras com acento circunflexo. Qual é o acento circunflexo? Você lembra? Vou colocar aqui, olha. É aquele acento fechado, né? Já fizemos um ditado com acento agudo, que é aquele acento assim, é só um tracinho. E agora vamos fazer com acento circunflexo, que é esse acento fechado. E quando você utiliza esse acento, você se recorda? Nós utilizamos o acento circunflexo na parte mais forte da sílaba. Então, na sílaba tônica, vai entrar o acento circunflexo. Porém, o acento circunflexo, ele tem um som forte, fechado, tá bom? Então, vou começar a ditar as palavrinhas. Se for muito rápido, você dá uma pausa para que você possa escrever com cuidado. Então, nossa primeira palavra é ambulância. Número 1, ambulância. Número 2, ônibus. Ônibus. Número 3, essa tá muito fácil. Mês. Mês. Número 4. Bambolê. Bambolê. Se você achar que tá muito rápido, você dá uma pausa, escreve e depois retorna ao vídeo. Tá bom? Número 5. Judô. Judô. Número 6. Lâmpada. 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 Número 7. Âmbar. Âmbar. Percebam, o acento circunflexo, ele tem um sonzinho fechado. Então, na sílaba tônica, na sílaba tônica, a parte mais forte da palavra, você vai colocar esse acento circunflexo, tá? Número 8. Ângulo. 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 Dinâmico. Palavrinha de número 10. Estômago. Estômago. Número 11. Sonâmbulo. Número 12. Sonâmbulo. Número 12. Gênero. Gênero. Número 13. Número 13. Metro. Número 14. Você. Você. E número 15. Tônica. Tônica. Então, vamos agora fazer a correção. Então, número 1. Número 1, a palavra foi? Ambulância. Ambulância. Deixa eu pegar aqui a outra caneta para colocar o acento. Então, ambulância. A parte mais forte, ó, é aqui, ó. Como você percebe, o som é fechado, ó. Ambulância. Número 2. Ônibus. Ônibus. No? Ó. Ônibus. Número 3. Mês. Essa é fácil, né? Número 4. Bambolê. Bão-bo-lê. Bambolê. Bambolê. Número 5. Número 5. Judô. Judô. Número 6. Lâmpada. Lâmpada. Número 7. Número 7. Âmbar. Âmbar. Deixa eu colocar o B aqui assim. Isso. Âmbar. Número 8. Ângulo. Ângulo. Percebam que o som é fechado. Ângulo. Número 9. Dinâmico. Dinâmico. Número 10. Estômago. 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 Muito bem. No O. Estômago. Número 11. Sonâmbulo. 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 Número 12. Gênero. Gênero. Número 13. Mê-tro. Mê-tro. Né? Senta aqui, ó. No O. Mê-tro. Número 14. Você. Você. E número 15. Tônica. Qual é a sílaba mais forte? A sílaba tônica aqui. Tônica. Muito bem. Tônica. Tônica. Então, como nós fizemos nas palavrinhas com acento agudo, te oriento também. Se você teve alguma palavrinha aqui que você errou, por exemplo, ônibus. Faz lá as cinco vezes a palavrinha. Repete as cinco vezes para que já fique registrado na sua mente como se escreve direitinho a palavra ônibus. Porque cada vez que você escreve, você vai mandando essa informação correta para o seu cérebro. Então, mais à frente, quando você precisar escrever essa palavra, você já não vai errar mais. Tá? Qualquer uma dessas palavras que você possa ter errado. Assim, um outro conselho. Leia bastante. Por quê? Conforme você lê, você vai aprimorando o seu vocabulário. Você vai aprimorando as suas palavras, a sua escrita. Então, com certeza, se você lê uma revista, se você lê um jornal, se você tem livros do ano anterior, faz uma leitura, presta atenção na leitura, nos assentos. Por quê? Quando você precisar fazer uma redação, quando você precisar fazer uma dissertação, você vai ter mais facilidade. Você não vai perder tanto tempo, de repente, tendo uma dúvida em palavras que você vai ver com mais facilidade através da leitura. Tá bom? E uma coisa que eu quero falar aqui é que eu tenho recebido alguns comentários da seguinte forma. Professora, eu não aprendo. Professora, eu sou muito burro. Eu sou muito burra. Olha, já cheguei no sexto ano e não sei nada. Eu sou uma burra. Eu quero falar pra você que você não é burro. Você não é burra. Você é capaz de aprender. Você é um ser inteligente. Se em algum momento alguém falou pra você que você é burro, apaga isso da sua mente. Tá bom? Por exemplo, vamos supor que você tenha quatro matérias. Português, matemática, história e geografia. E você não vai tão bem no português. Olha, você não vai bem no português, mas você é bom em matemática. De repente, você é bom em geografia. Como é que você pode ser burro? Você não é burro. O que pode estar ocorrendo é que no português você tem uma certa dificuldade no aprendizado. Seja por falta de atenção, seja por dificuldade realmente de compreensão. Então, assim, não se autistitule como burro. Você não é burro. Você é um ser inteligente que com perseverança, com estudo, com esforço, você consegue melhorar na matéria com a qual você não tá muito bem. Tá bom? Então, tira isso da sua vida. Você não é burro. Você é um ser capaz de aprender. Você já chegou até aqui no sexto, no sétimo, no quinto ano, no quarto ano. Porque você é inteligente e você é capaz de aprender. Tá bom? Então, eu queria passar essa mensagem pra você porque é uma coisa realmente que me deixa um pouco triste. Quando eu vejo esse tipo de comentário. Quando eu leio esse tipo de comentário, tá? Então, assim, se em algum momento alguém disse pra você que você era burro, que você não ia conseguir, apaga isso definitivamente da sua cabeça. Você é capaz e você vai conseguir. Então, espero que o nosso ditado hoje com acento circunflexo tenha ajudado. Se você não é inscrito ainda aí em nosso canal, inscreva-se para receber os próximos vídeos. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!